A inauguração da sala de imprensa começou com uma conversa informal entre o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, e os jornalistas. Mas jornalista raiz não perde a oportunidade. E logo o ministro se viu em meio a uma coletiva sobre vários assuntos. A sala de imprensa fica no mesmo andar onde estão os plenários das turmas das sessões e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Estratégicamente posicionada para a divulgação das notícias em primeira mão, antes, durante e depois dos julgamentos. Aqui o jornalista tem acesso a café, água, internet via Wi-Fi, televisão, uma mesa ampla com seis lugares. Ter uma mesa, ter um lugar onde a gente pode ligar o computador na tomada, nossa, com certeza vai ser muito bom para a gente, vai dar muito mais tranquilidade para a gente conseguir fazer essa cobertura do STJ e acompanhar os julgamentos mesmo. O tribunal está resgatando uma dívida para com a sociedade, porque ao propiciar boas condições de trabalho para o jornalista, ele propicia que a notícia chegue adequadamente na fonte, no jurisdicionado, que tem direito de saber tudo pelo princípio da transparência. Legenda por Sônia Ruberti